Inscreva-se já, ascensão, sua oportunidade chegou, inscrições gratuitas. O melhor da música certaneja. Opa, já estamos de volta. Programa, rodeia a sua participação, valeu. WhatsApp primeiro, nove, quatro, três, oito, onze e quarenta e sete, pra você fazer parte aqui da nossa programação, tá? E como eu falei anteriormente, a gente entra no ar aí com o giro de notícias, através aí do repórter J. Júnior, central de informações, central de notícias da 106 FM, entrando no ar aí com as principais notícias do dia, vamos que vamos. E conectado com as principais notícias. Agora, giro de notícias 106. Beleza, vamos então começar com o J. Júnior que traz as principais informações, né, pra essa segunda-feira, pra esse início de semana. O J, bom dia. Bom dia, Natália. O caso, agradeço o espaço, Natália. Amanhã a gente se fala novamente, no giro de dia e dia e dia e dia e dia, aqui na programação do rodeio, primeira edição. Desejo a você uma excelente semana, aos seus ouvintes também, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. 106 FM, conectado com você. Tá certo, J. J. J., um forte abraço pra você também, claro, e obrigado aí pelas informações. Amanhã tem mais giro de notícias, né, a partir aí das 7h30, aproximadamente, aqui na 106 FM. Beleza? Então, a partir de hoje, as informações sempre nesse horário, aproximadamente aí com o nosso amigo repórter J. Júnior. Você ouviu. De volta a qualquer momento na programação. Rodeio.